Tudo é pegada, meu, tudo é como você interpreta o lance, você pensa assim, pô meu, que coisinha mais fácil, é fácil, mas o difícil é você ali, outra dica que eu vou te dar, meu querido, é o seguinte, toca firme, não é tocar com a maior força do mundo, mas é aquele, meu, é dime bag, Daryl, Pantera, sabe, você não pode, esse é o jeito que eu toco, às vezes eu toco mais leve, mas isso depende, você viu que o backing track deu uma crescida ali, né, então, meu, eu vou descer a mão mesmo, porque eu quero o timbre da minha guitarra, agora, veja só, eu vou tocar de uma forma bem mais sutil, e depois eu vou tocar mais firme, você vai me dizer qual que você acha mais legal, é claro que eu vou tocar mais, mais sutil ali, é claro que eu vou segurar bem a mão, assim, né, com certeza você não vai gostar. Veja lá. Pensando aqui, ó. Você viu que ficou, meu, ficou tudo certo, ficou tudo certo, mas parece que falta alguma coisa, o que que falta? Firmeza, pegada, porque você, você acaba não escutando o timbre da guitarra, né, agora se eu dou uma nota só, olha a diferença. Ó, você viu que o timbre já fez um... Tchau, 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 tchau. Você viu que a guitarra, ela, meu, ela veio, né, por isso que às vezes a galera fala muito assim, meu, timbre de guitarra, né, Eu vou fazer uma mentoria aí em breve, é, que eu vou, que eu vou oferecer pra galera aí, que é uma mentoria, não é o Rock Penta, é um outro material, que é uma mentoria, dicas e manhas, onde eu vou falar de timbre de guitarra, como que eu faço o timbre, depois vou falar também como que eu faço as minhas filmagens, iluminação, vou dar algumas dicas de ouro, né, essa mentoria vai ser bem legal. Mas aqui pra gente, é, você viu que faz toda uma diferença você tocar mais firme, porque, por que que eu falei disso, de timbre? Porque o timbre também vem da mão, certo? Se você toca mais, é, de boa, é uma coisa, você tem um, um timbre, se você toca mais forte, você tem... Você faz a guitarra mesmo, está lá mesmo, e ali que vai te dar a sonoridade de um captador, se eu toco mais fraquinho, mesmo trocando de captador, ó, vou colocar um captador aqui, ó. Mesma coisa, agora mais forte. Você viu que tem uma diferença, né? É, se não tiver pegada, a menina vai embora também, se não tem pegada, a menina vai embora também, tem que tocar firme. Uma técnica que eu gosto muito... E aí